Dá para a gente começar a pauta do conselheiro Anselmo, não é isso? Vou aguardar um pouco mais. Acredito que a pauta de hoje só tem processos do conselheiro Anselmo, confere. Não, o dia de Raquel também. Tem de Raquel? Tem, tem. Desculpe, então, não... Ah, tá. Apenas processos de aposentadoria, não é isso, Raquel? É. Vocês estão conseguindo acesso ao sistema do ETCE? Na verdade, ainda estamos explorando. Não, não... Não estamos dominando ainda, não. Conseguiram fazer alguma migração de processo já, não? Eita, isso eu não sei dizer. Posso até perguntar, porque vai se apontar o meu celular. Eu mesmo com um problema que tem um processo que precisa de uma decisão e não posso tomar essa decisão por causa do sistema. É incrível, não é? Como é, como é, Alberto? Eu estou necessitando de tomar decisão para que, lógico, tenha uns efeitos e o sistema não deixa, entendeu? Quer dizer, o sistema é forte. Eu sei que eu entendo que é transição, né? É uma coisa nova, né? É. E aí acontece isso. E, por exemplo, nós observamos que tem o ETCE e tem o Aldora, né? Então, todos os processos finalísticos deverão estar no ETCE, né? No Aldora. Mas parece-me que a parte de registro pessoal está no Aldora. Vou confirmar isso aí, sabe? Para dar um toque para o pessoal do ATI, ou então saber se é isso mesmo. Não. Das definições que foram tomadas na Comissão do Processo Eletrônico, Toda a parte finalística é no ETCE, inclusive os atos de pessoal. Então, dê uma olhadinha nisso, por gentileza, Enio, que você participa da comissão, né? Tá. Eu vou conversar com... Eu vou falar com o Lúcio e com o Luiz para saber se houve alguma mudança. Mas eu sei que os processos de pessoal internos, né? Movimentação de pessoal aqui do TC, os procedimentos internos, são pelo Aldora. Mas a parte de registro dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, pela definição e até porque tem a questão do módulo de julgamento, tudo é tudo pelo ETCE. Pois é. Mas eu vou tirar essa dúvida e passo para você, tá? Agradeço. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. As pessoas que compram fundo... Pessoal, Alberto, Enio... Estamos. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Estamos lhe ouvindo. É, eu não estou ouvindo ninguém aqui, deixa eu ver. Estamos lhe ouvindo. É. Ah, agora sim. Agora sim. Pessoal, vamos começar. Declaro aberta a sessão. Passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da décima sessão ordinária da segunda câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do ano de 2020, às 2 horas e 4 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sobre a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheiro Ano Roberto de Almeida Brito. Conselheiro substituto. Alberto Pires. Alberto Pires Alves de Abreu. Conselheira substituta. Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatou a conselheira Anselmo Roberto de Almeida Brito, CC 18.010 de 2017, CC 9830 de 2017, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acordos 283 a 302. Relatou a conselheira substituta. Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. CC 287 de 2018, 16 243 de 2018, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acordos. 303 a 307. Relatou o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, CC 15333 de 2017, retirada de pauta. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, de votação à ata, conselheiro Alberto, como vota? Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. De acordo também, presidente. Aprovada. Senhoras e senhores, fica facultada a palavra, para quem dela queira fazer uso, não havendo quem queira fazer uso, da palavra, passo a palavra ao conselheiro Alberto, para a sua relatoria. Senhor presidente, para a sessão de hoje, eu não tenho processos pautados. Com a palavra, a conselheira Ana Raquel, para relatar. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público. Eu estou tendo um problema aqui e ontem eu entrei e corrigi os processos todos, mas por algum motivo não está abrindo nem no meu e-mail e nem no celular, senhor presidente. Só um instantinho. Deixa eu tentar mais um pouco aqui. Só um instante, por favor. Pano aqui, pânico. Dei um pânico aqui, no final de contas, viu? Preste atenção aí, viu, Adriana, para depois me dizer. Tchau, beijo. Todos os pontos que eu carrego, são todos. Fora isso. A internet caiu. Fico parado aqui. Desliguei. Eu carrego, eles são cotistas de fundos principais, mas eles são todos previdenciários. Então, eu uso para fazer planejamento tributário, para reduzir o imposto de renda e eu ganho uma rentabilidade indireta de 27,5%, independente do que ele valoriza. Então, todos os meus fundos estão positivos, contando com a rentabilidade indireta até o Alasca. Não estou perdendo nada, é fundo nenhum. Sendo que, na verdade, praticamente todos recuperaram só o custo de recheco. Estou perdendo pouca coisa, de 3% ou 4%. No Alasca, eu estou perdendo 8% negativo. Mas, quando eu coloco a vantagem fiscal, ele está... Senhor presidente, acabei de receber aqui uma informação do gabinete do conselheiro Anselmo que ele não ia poder participar. Ele teve uma urgência médica. Solicito a vossa senhora que faça o registro na ata, por gentileza, dona Lúcia. Hoje não, presidente. Obrigada. Senhor presidente, Os processos que eu tenho pautado para a sessão de hoje são todos processos de aposentadoria e, em função dessa alteração aí dos sistemas e nós não estarmos ainda devidamente treinados para isso, não foram encaminhados os memorandos. Eu vou ler, então, a lista são poucos, são cinco processos, eu vou ler o nome, o número do processo e o nome do beneficiário, ok? Processo TC 313 de 2018, da senhora Luzia Maria Teixeira de Oliveira, o TC 1729 de 2018, da senhora Adriana Feitosa da Almeida, o TC 6433 de 2018, da senhora Alaide Maria Sobral de Lima Silva, do TC 9288 de 2018, da senhora Maria do Socorro de Sousa Sten, do TC 14186 de 2017, da senhora Maria Vaneide Soares Lima. Em todos os processos, eles foram devidamente instruídos, ao parecer ministrar o público de contas, também opinando pela legalidade dos referidos atos e o meu voto é no sentido de que o tribunal possa ordenar o registro desses dados que procederam às autoridades e da ciência das decisões aos órgãos de previdência respectivos, destacando a necessidade da realização da devida compensação financeira quando for o caso e a devolução dos processos administrativos originais da órgão de previdência. Esses são os meus votos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, os cinco processos foram relatados na metáfora do Ministério Público que receberam, em todos eles, para pareceres favoráveis à concessão dos registros. Coloco em discussão, em votação, conselheiro Alberto. Com a relatura, senhor presidente. Também com a relatura, aprovados. Está sem som, Raquel. Não, está com som. Voltou, voltou. Ah, esses eram os únicos processos que eu tinha na pauta de hoje, senhor presidente. Senhores, eu passo a palavra a quem queira fazer o uso dela. Eu não tenho um processo pautado para hoje. quem quiser fazer o uso da palavra, fica segurado. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, declaro encerrada a sessão. Até mais. Tchau a todos. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Saúde aí. Tchau, para todos. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.